E a dica de hoje é a qualidade do local de trabalho. Uma dica importante para você, síndico, é cuidar da qualidade e da limpeza do local de trabalho dos seus colaboradores. Garantindo deste modo que todos eles tenham tudo o que precisam para realizar seu trabalho com excelência. Poucos síndicos têm a preocupação de acessar locais utilizados exclusivamente pelos colaboradores do condomínio. Ou seja, vestiário, cozinha funcional, entre outros locais mais usados por eles. Muitas vezes negligenciando diversos aspectos destes locais, o que acaba fazendo com que muitas vezes estes colaboradores trabalhem de maneira desmotivada por não terem acesso a tudo aquilo que precisam para terem uma qualidade de trabalho. Reuniões periódicas realizadas com os colaboradores de maneira muito atenta, porém também descontraída, são facilitadores para que você possa mapear problemas que existem no condomínio. E também situações que, porventura, possam gerar qualquer tipo de descontentamento por parte dos seus colaboradores. Deste modo, os seus colaboradores terão muito mais qualidade no seu ambiente de trabalho e exercerão suas funções com muito mais motivação e atenção, o que acabará naturalmente impactando positivamente a sua gestão como síndico. Fica a dica! Legenda Adriana Zanotto